Alô, eu sou Eduardo Fernandes, o ultra crepidarianista mais obstinado da internet e esse aqui é um vídeo sobre o Obsidian, a pedido do pessoal da comunidade de Digital Garden no Telegram. Obsidian é apenas um editor de texto que salva arquivos em markdown no seu computador. Simples, não é? Mais ou menos. O que é interessante no Obsidian é a filosofia por trás dele, que é a ideia de linkar o seu pensamento. Uma ideia leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então isso acaba que vai gerar um jeito de você gerenciar o seu conhecimento e de organizar até a sua vida se você quiser usar o programa para isso. Mas em essência ele é um editor de texto, certo? Esse aí que você está vendo na tela é o jeito como eu uso o Obsidian. E é importante dizer isso, porque você vai encontrar diversos estilos de Obsidian por aí, se você navegar pela internet e for buscar em especial vídeos. É que o Obsidian, ele é um pouco como uma distribuição Linux. Você vai lá e customiza como você quiser. Então a aparência dele, a funcionalidade vai ficar do jeito que o freguês quiser. E a pessoa só vai vir aqui, vai vir nessa área aqui de configurações e vai mudar o visual, vai inserir plugins. Tem dois tipos aqui, os plugins nativos, que são desenvolvidos pelos desenvolvedores do Obsidian. E em inglês, o nome é bem mais legal, plugins da comunidade, que são aqueles que são desenvolvidos pelos fãs e desenvolvedores que estão em volta do Obsidian ali e usando diariamente o Obsidian e inserindo coisas novas. Então, você vai estender o Obsidian ao infinito, dependendo do que você quiser fazer com ele. Só isso aí é um vídeo separado, né? A ideia aqui é só introdução. Então vamos ver como eu uso o Obsidian para você entender essa ideia de Linking or Thinking. Então, eu parto sempre de uma nota diária. Esse é o meu começo. Uma nota diária é uma coisa extremamente bagunçada, na qual eu só vou jogando as informações que eu vou coletando durante o meu processamento de informações durante o dia. Sejam livros, ou seja internet, ou o que quer que eu precise processar. Então eu jogo tudo na nota diária e a partir dali eu vou fazendo uma seleção do conteúdo e exportando para outras coisas. Então você vai ver aqui, por exemplo, no dia 9 eu estava aqui e eu achei essa ferramenta que era interessante, coloquei aqui e só marquei como tools para saber o que é, porque depois eu vou processar isso e vou jogar no seu lugar correto e linkar essas coisas umas com as outras. Só que eu vou pegar um exemplo um pouco mais concreto para você entender como era. Esse aqui que você está vendo aí agora é um outline de um episódio que eu fiz para um podcast que eu tenho que se chama mono estéreo. Então eu só fiz esse outline aqui, já gravei e tal e já resolvi esse assunto. E a mesma coisa eu fiz com esse texto aqui sobre o David Mazzucchelli, que é um autor de quadrinhos que eu estou estudando para um projeto específico aí que eu estou envolvido. Então eu queria eu queria ver qual era a visão dele a respeito de contar histórias. Então eu fiz um outline que nem eu fiz aqui embaixo, conforme eu te disse, só que aí eu já fiz uma coisa semelhante a essa. Eu vou aqui, seleciono, eu vou e clico aqui no botão direito, né? E aí eu faço um, eu extraio a seleção e transformo ela num outro arquivo. Eu já fiz isso aqui ó, no David Mazzucchelli. Então eu clico, alt clique nele, vai me levar o próprio arquivo. Então, aqui eu desenvolvi todo o assunto, tá vendo? Eu fiz esses outlines aqui do que eu achava que ele estava fazendo. E como é que funciona isso? Como é que eu fiz isso? Tá vendo que tem o embedding do YouTube aqui em cima? Isso significa que, clicando aqui na visualização, né? Comand clique aqui pra abrir. Eu fiz assim, eu tirei essas coisas da frente e eu fui assistindo ao vídeo e fazendo essas anotações conforme o vídeo ia rolando. E aí eu fui fazendo isso. E aí lá pelas tantas eu pensei assim, ah, o que ele está dizendo aí se aplica também à internet. Eu posso fazer isso com o texto e tal, né? Será que tem como fazer isso? Daí eu fui lá, fiz a mesma coisa e criei, criei um outro arquivo e lá eu desenvolvi isso aí. Então, essa é a ideia do Link Your Thinking. O que o Obsidian faz é que ele transforma isso num jeito muito simples de fazer essas coisas. Ele vai facilitando, ele é todo criado a partir dessa ideia de linkar o seu pensamento. Tanto que, por exemplo, se você fosse lá, como você vai ver aqui, você vai ver menções vinculadas, menções não vinculadas, que são isso aqui, por exemplo, menções vinculadas aqui em português para o backlink, né? Então, quando eu venho aqui em cima, eu vou ver que eu estava linkado essa nota do dia 9 de agosto. E isso vai até o infinito, né? Por exemplo, se você olhar na própria Home do Obsidian, você vai ver que tem gente que vai fazer zilhões de links, o que é natural. E aí você vai chegar até conexões tão complexas que vão gerar usar esses tipos de gráficos aqui. E na comunidade do Obsidian, as pessoas gostam muito disso. Como as notas se linkam uma com a outra, qual é a força dos assuntos, ou seja, quais os assuntos que você mais trata, o que te leva a um certo autoconhecimento também. Então, você pode usar esses gráficos, né? GraphView, se você quiser, mas também não precisa. Pode só fazer como eu, usar o texto simples tranquilamente e depois reutilizar. O meu modo de trabalhar aqui é um híbrido do Zetelcasting, que é um método que está, de certa forma, em voga hoje em dia na internet, que eu posso explicar em outro momento. E é um híbrido desse método com o GTD, Get Things Done, do David Allen, que foi famoso nos anos 2000. E como é que funciona? Eu faço uma nota diária, como eu disse para vocês, e aí eu processo o assunto. Eu nunca deixo ali só a jogada. Eu vou lá e processo. E, potencialmente, eu apago as notas. Ultimamente, nem isso eu tenho feito. Mas, assim, eu vou, eu faço assim, vamos dizer que eu estivesse trabalhando aqui nessa nota do David Mazzucchelli, mas eu não considero que essa nota tenha sido fechada. Eu não terminei ela. Então, eu jogaria ela no Processing. Ou seja, processando. Eu estou ali no meio da coisa. Eu vou voltar aquilo ainda nessa semana para ver o que eu vou fazer com essa nota. E, quando eu realmente fechei ela, achei que eu disse ali o que eu precisava de dizer para mim mesmo, eu jogo no Processing, no processado. Isso não significa que o assunto não vai se desenvolver no futuro. Vai. Só que ele vai ser desenvolvido por meio de outras notas, que aí vão criar outras conexões. E aí, um dia, se eu estiver procurando sobre David Mazzucchelli ou sobre Storytelling, eu vou ter tudo um... raciocínios inesperados ou conexões que eu fiz ao longo dos anos. E essa é a importância do Linking on Thinking, porque facilita, em especial, para pessoas que têm profissões ingratas como a minha, que é produzir conteúdo, que eu tenho que reciclar assuntos ou criar assuntos. Então, eu não vou ter uma página branca na minha frente, esperando, ah, o que eu vou falar sobre. Não. Eu tenho essas coisas todas que eu já fui processando. Eu só vou lá, colecto e conecto, e aí eu publico, se for o caso. Certo? Então, essa é a ideia do Linking on Thinking, e essa é a ideia que o Obsidian ajuda você a fazer e te facilita. Dá para falar muito, 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 muito aqui, como o Obsidian lida com tags, listas, resumos, e o calendário, o agendamento de notas para o futuro, e uma série de coisas. Mas aí, isso pode acontecer em outros vídeos de aprofundamento do Obsidian. Certo? Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.